E aí galera, tudo beleza? Aqui quem fala é o Pratis e sejam todos muito bem-vindos a mais um novo vídeo. Hoje eu estou aqui pessoal, novamente no GTA V, porém esse aqui é um vídeo diferente, é um vídeo de um easter egg, beleza? Espero que vocês curtam esse formato de vídeo, esse vídeo vai ser bem rapidinho pessoal, vou mostrar um easter egg bem rápido de se mostrar para vocês. Primeiro de tudo eu vou mostrar a localização dele e depois eu vou falar um pouquinho dele, beleza? Então, vou mostrar aqui a localização, onde ele for encontrado. Lembrando que quem encontrou ele foi o Yoshi Gamer, vou deixar o canal dele aí na descrição do vídeo, beleza? Para quem quiser acompanhar o vídeo que ele fez sobre esse easter egg. Como vocês podem ver no título também, o easter egg é sobre a caixa d'água, né? A famosa caixa d'água da Warner Bros. Que muitos de nós vimos esse símbolo, que muitos de nós vimos esse símbolo, enquanto vimos ou assistimos os nossos filmes, né? De quando éramos crianças. Então, vou mostrar para vocês aqui o que a Rockstar fez, né? Para homenagear a Warner, beleza? Tá ali então a famosa caixa d'água do Warner Bros. Porém, na versão GTA, né? Na versão da Rockstar. Olha que legal que ficou esse easter egg, pessoal. Eu achei muito massa mesmo. Bah, meus parabéns aí para a Rockstar. Quando eu vi o vídeo do Yoshi, me deu uma nostalgia de ver uma coisa parecida com a caixa d'água, né? Da Warner. Bah, muito legal mesmo esse easter egg, pessoal. Então é isso daí. Espero então que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram então, não se esqueçam de deixar o joinha. Favoritar o vídeo também e se inscrever no canal. E não se esqueçam também de comentar se gostaram desse tipo de vídeo. Porque daí eu posso trazer mais vídeos do gênero, beleza? De easter eggs, no caso. Então é isso daí. Falou. Um abraço, patriarcas. Até mais. E... Fui!